Oi pessoal, eu sou a professora Laís Pereira de Oliveira, hoje vou falar sobre bases histórico-conceituais da classificação decimal de Dill. A classificação decimal de Dill, chamada CDD em sua sigla, ela foi criada pelo norte-americano Melville Dill, ali nos idos de 1876. O Dill era a época um estudante de biblioteconomia, trabalhava na biblioteca e tinha ali aquela ideia, aquela concepção de facilitar o arranjo dos livros na biblioteca. Então, preocupado com essa questão, ele começou a avançar realmente na busca de meios que pudessem suprir essa necessidade e conseguiu aí conceber uma esquematização dita decimal para o arranjo e a distribuição das obras dentro do acervo da biblioteca. Uma vez que a gente tinha até então uma questão de organização muito presa à dita localização fixa dos livros. Então, se distribuía, se arranjava sempre em uma mesma localidade, no mesmo ponto fixo da biblioteca, o que acabava dificultando muito o processo de remanejamento e expansão do acervo. Com Dill, a gente começa a ter condição de fazer essa adequação, esse agrupamento das várias obras em um acervo de biblioteca, a partir do assunto que elas compartilham, digamos, e aí se reúne, se agrega ali aquele conjunto de assuntos semelhantes e se separa os assuntos diferentes. Então, essa base decimal numérica elencada na lombada das obras permitia realmente uma classificação, uma separação, uma divisão reunindo esses assuntos semelhantes, todos juntos num ponto específico da biblioteca e isso, posteriormente, favoreceria ali a localização também desse acervo. Além dessa questão, é importante a gente ressaltar que o sistema do Dill, ele trouxe o embasamento decimal de divisão e arranjo das obras com uma notação dita mais limpa, uma notação dita mais pura, porque reunia especificamente uma sequência numérica e o que a gente tem por base aí de denominar como ponto decimal. Então, um agrupamento de três casas de números, um ponto decimal e uma sequência de número subsequente. Isso para a representação ali dos vários assuntos manifestados num acervo que é classificado. O Dill, então, teve um contributo muito grande nesse sentido, porque foi o primeiro sistema de classificação bibliográfica com essa base decimal e, obviamente, também não surgiu do nada. Ele se embasou naquela categorização, naquela divisão e esquematização filosófica que os primeiros pensadores viabilizaram, à medida que tentavam representar a realidade e o conhecimento como ele estava construído e, ao mesmo tempo, ele teve aí todo um arranjo, um pensamento em torno das questões ali relativas à mente, à razão, à faculdades, digamos assim, para que ele conseguisse manifestar isso em divisões das áreas conforme elas se associavam, se assimilavam aí nessas conjunturas de representação do contexto real que a gente tem, propriamente dito. E aí, em bases gerais, a gente consegue ter com a CDD um sistema com aplicação prática ao arranjo ou à distribuição dos acervos em bibliotecas dentro de uma lógica numérica, uma representação sintética em que o assunto é condensado dentro daquela sequência de números. Isso foi um grande avanço para o campo e que, posteriormente, inclusive, possibilitou ali o surgimento de um outro sistema classificatório basado no sistema do Dill, que foi a classificação decimal universal. Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti